Ora e agora aos pontos. Joana e Nuno, um passo em frente. Vocês hoje, de facto, não estiveram bem. A Joana fez um arroz que não tinha sabor algum. Por outro lado, o Nuno, o prato estava mal executado. O parto, o magre, neste caso, estava seco. O teu puré estava mal feito. E o molho, eu também não gostei. Portanto, hoje vocês os dois ficam com dois pontos. Não queria ter começado a semana assim. Flor e José Pisa, um passo em frente, por favor. Não foi a vossa melhor proposta nesta cozinha, mas também não tem nada com o que ficar chateados. Apenas temos que tomar decisões e foi essa que tomámos hoje. Tem três pontos, cada um. Comecei a semana mais ou menos. Agora na prova de equipas, a minha equipa tem que ganhar. A Ana e a Antónia, um passo em frente. Começando pelas tuas moelas. Que realmente precisavam de uma cozedura um pouco mais. Para ficar mais molinhas. Mas o molho, era um molho com memória. Antónia, uma coisa para ti, é um prato que reposenta o nosso país. Uma bela coentrada. Um tais de parabéns também. E vocês os dois ficam com quatro pontos. Com quatro pontos. Estou com uma vantagem boa para o resto das provas. Américo e Maria, deem um passo em frente, por favor. Américo, vou tentar ser sério. Sério? Sim. Siga, sim. Não posso rir? Não posso rir. Na amassada, realmente importante é a cozedura da massa, é a fresquidão do peixe. E depois é o molho que lhe dá personalidade. E o molho estava do melhor que eu alguma vez provei na vida. Portanto, Maria, ganhas seis pontos. Américo, tu tens a proposta logo a seguir. Ganhas cinco pontos. Estão de parabéns. Américo e Maria, vocês têm uma vantagem já para a próxima prova. Vão ser capitães das equipas. Mas muita atenção, preparem-se todos. Porque na próxima prova vão ter de cozinhar para o público mais difícil de agradar.